Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista para comentar a análise do terceiro trimestre de 2020 da Klabin. Sempre o carro, então básico já é parte da análise. A gente vê a Klabin como a produtora de papel e celulose, bem diversificada, e aí embalagens, craft liner, cartão, papel ondulado e um pedaço considerável de venda da commodity mesmo celulose, 34% nesse trimestre da receita. O resultado bem positivo, como nos trimestres anteriores, então assim, uma continuidade de tese com melhoria year on year, mesmo período do ano passado, é uma piora delta quarter on quarter versus o segundo trimestre de 2020, mas isso daí porque o trimestre anterior foi outstanding, então muito positivo, então uma margem em EBIT de 45% não é propriamente algo que preocupa, pura e simplesmente para a gente ter noção de que não bateu o trimestre passado. A gente vê uma operação muito sólida, o longo prazo brilhante, como é de costume. Para quem não é escolado no papel, para quem está começando agora, para quem entrou no canal agora, aqui embaixo, na descrição, tem uma lista considerável de vídeos sobre o ativo, onde justamente tem o acompanhamento da tese, a questão da sua gemar discutida no Black Swan, análise aprofundada mais a fundo, especialmente ali no começo da Puma 2, que se não me engano está no primeiro trimestre de 2019, não, para 2019, não sei exatamente qual o vídeo. De qualquer forma, a gente vê aqui novamente o acompanhamento de tese, agora reforma, sem qualquer surpresa, e eu quero isso. Em análise que tem um projeto gigantesco, como é o caso do Puma 2, de longo prazo, eu não quero surpresa, eu não quero emoção, a emoção eu deixo para o Texas Hold'em, quanto mais sem graça esse tipo de análise for, melhor é, mais alinhado com a tese de investimento, mais o longo prazo está definido, melhor é para a operação como um todo, para o investimento como um todo. Então, super positivo, a tese segue, eu peço desculpa pela reforma, a tese segue com dois pontos principais, manutenção da qualidade operacional, nesse caso aqui, uma melhoria year-on-year, e praticamente manutenção quarter-on-quarter, e o investimento agressivo na Puma 2, que deve expandir consideravelmente o potencial da empresa na direção de embalagem sustentável, que é justamente essa questão de biodegradável versus plástico de uso único, que é muito positivo, deve ter um mercado considerável para explorar, que deve crescer consideravelmente mais na medida que a gente segue. E as razões d'etre, a razão do porquê esse investimento faz tanto sentido, segue ali três, que eu gosto sempre de pontuar, porque são extensas e vale a pena dar uma olhada, que é o quê? A ambição da empresa de fazer um projeto faraônico desse, visão de longo prazo, já focando num mercado que está começando agora, querendo crescer mais agressivamente, alinhado com a tendência de substituição de embalagem de plástico de uso único, para a embalagem biodegradável, deve ser super positivo para a empresa. Segundo ponto ali, o baixo carregamento do custo da dívida, que é perfeito para esse tipo de operação, de investimento que demanda muito capital, médio e longo prazo, que tem que ser uma operação financiada, raramente você vai encontrar uma operação dessa sendo financiada por capital próprio, porque é uma operação muito grande. E aí a gente tem três pontos de mercado mesmo, o choque exógeno negativo no Brasil e no mundo, porque Covid acabou afetando muito pouco a empresa, mostrou ali a resiliência, mal afetou inclusive a operação, desculpa, a construção da primeira máquina do Pomodoro, então bem resiliente a empresa. O ganho de market share que a gente deve ter no market share que deve crescer, que é justamente de embalagem biodegradável, que deve aumentar, uma vez que a gente vai ter a substituição de embalagem não biodegradável por essas de uso repetido, que a gente viu inclusive agora no Burger King adotando um projeto para adotar globalmente a embalagem reutilizável, não sei se esse caso aqui se encaixa, mas de qualquer forma é um movimento nesse direcionamento, e de outras embalagens aí que não tem esse problema de ser algo residual que fica poluindo o ambiente e por aí vai. Além disso, o câmbio positivo, a empresa é uma exportadora, isso acaba beneficiando consideravelmente a operação. A gente passa por um due diligence rápido só para mostrar a qualidade da operação. A receita líquida com crescimento de 25% year-on-year, 5% quarter-on-quarter versus o mesmo período anterior. A distribuição da receita aí na tela, só para a gente ter uma ideia de como é que se encaixa, a gente vê que 34% de celulose e o restante, papel de embalagem, papelão ondulado, então assim, a operação bem diversificada dentro do setor dela. O EBITDA ajustado com um crescimento de 59% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, sim, 59% porque a gente teve um efeito não recorrente, que inclusive na análise do terceiro trimestre de 2019 do canal, está retirado aquilo porque eu não gosto de trabalhar com o não recorrente, eu gosto de saber o quanto a empresa conseguiu de fato gerar de caixa operacional. Aquele resultado foi um pouco mais negativo, justamente ajudado por esse efeito não recorrente. E a gente veria uma queda do EBITDA ajustado de 8% versus o período anterior. Nada preocupante, período anterior, como eu disse antes, outstanding. A margem vai para 40% versus 31% do mesmo período do ano passado e versus 45% do período anterior, que tinha sido de fato muito positiva. Novamente um prejuízo líquido, 191 milhões nesse caso. Novamente não preocupa, novamente causado pela mesma questão. Efeito não caixa, em parte por swap cambial, em parte por variação cambial da dívida. Nada preocupante, a forma de passar o aumento do endividamento pelo aumento do dólar para o balanço, para o balanço através da DRE, está explicado inúmeras vezes, inclusive se não me engano num vídeo da Ultrapar, tem toda uma explicação a fundo. Esse vídeo possivelmente está aqui na descrição agora, nesse momento. Eu não saberia te dizer, mas eu vou botar ali, não custa nada botar. O resultado novamente positivo, pelo que a gente vê, e tira a necessidade de desmiuçar ponto a ponto de cada uma das contas e a fundo, a gente passa ali para dar uma olhada na alavancagem, alinhada, levando em consideração, obviamente, a construção do projeto faraônico Puma 2, da primeira máquina da Puma 2, são duas máquinas. Então assim, levando em consideração super alinhado a alavancagem, não está saindo de controle nem nada, afetado, de certa forma, pelo câmbio, 4 vezes dívida líquida sobre o EBITDA em dólar, 4,6 quando a gente fala em reais, não preocupa. O CaixaCobre com folga até 65 meses, até os 65 meses de compromisso financeiro CaixaCobre com folga. Eu agradeço profundamente a galera do RI, da Klabin, que resolveu colocar na imagem ali o quanto de cobertura de caixa vai frente à dívida, acho que ficou super bonitinho, positivo. O Liability Management, consistente. Então a empresa vem sempre trabalhando ali para tentar melhorar o perfil da dívida, custo, nesse momento a gente tem um aumento, um delta marginal, de aumento do custo da dívida em dólares e em reais um pouquinho mais forte, nada que seja preocupante, mas eu passo agora a observar o comportamento desse custo da dívida justamente para prevenir que isso daqui possa virar algo mais grave. O Duration com mais, um leve aumento, então super positivo, 117 meses. Dívida líquida de curto prazo mais vinculada ao real, mais vinculada ao dólar no longo prazo, prazo, no longo prazo depois de 2023, 2023 pra frente. E isso daí eu acho que vale sempre pontuar justamente porque com a redução dessa tensão toda com relação à questão fiscal no Brasil, com relação à Covid no mundo, a gente deve ver o preço do dólar arrefecer, o que deve ajudar justamente a reduzir o custo do endividamento em, quando eu falo dólar versus reais, no médio e longo prazo aqui pra operação. Então venho comentando isso há bastante tempo, acho que é bem positivo. Fluxo de caixa livre é sempre um pedaço muito importante da operação, eu não retiro a Puma 2 porque aquilo da Lyssenk Cost, se eu parar nesse momento esses investimentos, o que vai acontecer é que eu vou ter um pedaço de uma pirâmide ali que não vai servir pra lhufas e esse dinheiro não volta. Então assim, eu sempre considero isso aqui no fluxo de caixa porque é algo que eu tenho que ir até o final da primeira máquina pelo menos. A gente vê que esse fluxo de caixa livre fica em 615 milhões no terceiro trimestre de 2020, isso em grande parte pela redução da necessidade de capital de giro em 915 milhões. Parte considerável dela deve retornar a operação, pelo comentado na teleconferência pela empresa, eles estão falando ali na faixa de 50%, então não é um fluxo de caixa que é todo de fato sugando ali da necessidade de capital de giro, é algo que deve retornar a operação, não preocupa, é algo pra acompanhar, mas nada preocupante, só tô dando como cor aí pra operação pra gente ter uma análise mais completa. Ótimo, novamente o não pagamento de dividendo, como eu digo, consistentemente eu prefiro não ter esse benefício de curto prazo e ter uma tranquilidade no longo prazo, especialmente quando eu envolvo um investimento desse nível, desse tamanho, que é o caso da Puma 2, ali eu quero mais a empresa capitalizada e bem pra fazer esse tipo de investimento e aí eventualmente quando aquilo ali vingar a gente fala em dividendo, não vejo por que ficar distribuindo dividendo agora. Menção honrosa, again and again, mais uma vez, pra manutenção muito baixa do custo caixa da celulose, se mantém ali em níveis muito baixos, tem um aumento de 6% no trimestre, mais a redução de 4% quando a gente fala de 9 meses, então muito, a manutenção do custo caixa da celulose muito baixa, que é super positivo, redução de custo ali pra empresa como um todo. O projeto Puma 2 na tela, agora 57% concluído versus 45% no trimestre anterior, e isso daí a grande novidade que tem aí na informação que vocês podem ver é justamente o Startup Date, então a empresa vê como possibilidade de começar a operar a máquina em julho de 2021, que é super positivo, deve mudar consideravelmente a empresa como um todo. Minha posição tá aqui do lado, vocês veem que eu tenho a posição há algum tempo, ótimo investimento pra longo prazo, beneficiado pelo câmbio, que é super positivo nesse momento que a gente tem um câmbio consideravelmente em níveis altos, o resultado continuamente melhorando e se mantendo em níveis bem parrudos, bem fortes, e eu acho que é importante diversificar a carteira pra esse setor, especialmente numa operação que não se resume à questão da commodity celulose, mas sim que tá trabalhando em toda essa substituição de plástico de uso único pra justamente embalagem sustentável, gosto muito do ativo. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, o Rob Investi com Sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho nenhum problema de responder direct message, sempre ajudo a galera, desculpa novamente pela reforma. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe, até a próxima análise, grande abraço!